o vídeo novo silenciano tô coronário não está mano pega a visão Bob Esponja Rosa vai ser o Patrick na realidade os tênis mano tem o Nike Zão que nós curte aí ó é o seguinte rapaziada eu vim trazer o meu iPhone antigo né que eu troquei pelo 11 né só que na troca na troca eu deixei o meu meu XS para trocar para gravar né e outro para resolver bem ó e deixei meu Apple Watch aí também né para cada já tá resetando resetou já já coloquei já tá rodando já tá rodando para já lançar o 5 já já lançar o 5 já cadê o nosso celular antigo tá lá tá lá mas é isso aí rapaziada tamo tamo aqui vendo o celular e já vou ver um tênis aqui também mano ou o Lula Molusco aí seu Lula é o Lula Molusco aí mano a visão Qual que é o que mais sai aqui mano mano o ZZ sai bastante mano qual cor é o que mais sai aqui não tem nem aqui na real aqui embaixo né então é isso rapaziada você que tá precisando de tênis aí tênis importado e encomenda também né encomenda 15 20 dias qualquer modelo que você algum dia chegou em alguma loja não achou o produto agora você achou e o cheirinho também tá com nós né mas o cara fechou um tênis ou ganhou o cheirinho tem isso é louco no papo né mano solicitou claro que a gente não adivinha né mano fechou o tênis solicitou o cheirinho se o cara for da Bahia como é que conta correia avião aqui é entrega rapidão pai mas o que chama no Insta aqui tem nosso site pode chamar no Insta então rapaziada precisou de iPhone precisou se o cara chamar se ele sentir confusão aqui nos Insta um direciona para o outro então tá em casa então chamou e comprou chamou e comprou tem o Nikezão aí que nós tem também galera não tem nas lojas isso aqui não tem mano só os caras tem só o único que tem isso aqui mano mas você trouxe para nossa casa né pai é ela copiou a minha mãe copiou copiou não tem uma dessa aqui é botou para jogo mas é isso aí mano satisfação tá tudo moleque aí tomando com a gente que você tá fingindo lançar que você acha que os caras será esse em cima deve ser lepo lepo bateu o tretor aqui de sua testa aí machucado ele foi para a forma turismo e a panha de um de um aluno lá mano os caras eu tenho uns blusão aqui também mano então rapaziada eu deixei o Instagram da galera aí é ficar VS é isso mesmo acertei dessa vez né ficar VStor cadê as bolsinhas bega galera curtiu né mano já foi eu sei que tá acabando aí essa aqui é a nova que vai vir a nova aí ó pochetezinha cara só no estilo x-sormons parece um pouquinho então é isso galera tamo junto vídeo novo se iniciando o toguronário é nóis o que que eles saem correndo falando então a gente vai pegar o boné do YouTube agora eu achei que as meninas falando que é youtuber né é que é o YouTube saca do estádio é ó e aí pai e aí pai e aí pai e aí pai não representa não representa pai e aí Fabrício tá vindo pai ou então tá melhorando pra caralho se instala melhora no Instagram YouTube em é a aí ae e aí só que tem um segredo né pai duas doses hoje Dois scoops? Dois scoops hoje? Quando amanhecer? Um scoops. Quer matar o cara? Segura aí. Secaute, mano. Time to get fucked up. Me too, mano. Me too. Vai o... Não, pai. Você tomou uns prateria que não é o meu. Vou tomar um scoop. Um scoop? Dois scoops. Olha a estética. Vou bugar com bonecas no YouTube, mano. Vai bugar, pai? Você vai ver, mano. Vocês são parecidos, ó. Vocês fazem só um jeito, só feio. Peguei corrente prestada do sorteio aí, ó. Pra dar um rolê. É só a peça em Togura. Caralho, você tá chegando. E o peitão, e o peitão. Caralho. Eu sou da Austrália, até lá. E você me diz o que você dá a massagem de 10. Homo? É bom. Não é homo. 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 Ele é massoterapeuta lá no meu trabalho? Não. Ele é personal trainer e faz massagem nas pessoas. Então eu tenho que fazer massagem. Deep stretching. E massagem também. Olha os caras indo pro rolê aí, ó. Você prestou a camisa pro outro. Eu prestou a camisa pro outro. Pega um lá, velho. Pega um lá, velho. Pega um lá. 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 Ele falou que tá cheirando mulheres brasileiras. Estamos aqui no baile do presidente. Tentar pedir pra liberar nós aí pra rapaziada. DJ Rick, né, pai. Deu um salve pra nós. Falou pra nós encostar que ele vai liberar. E vamos trazer o gringo aí pra curtir um funkão, mano. Jasper, eu não fã. Você sabe dessa música? Não, não, não. Não, não. Não, não. Rogério também, Rogério. Vai sacar do rolê, pai. Diretamente da zona 2 de São Paulo! O que é, velho? 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 Caralho, a água. Um pouco. 15 pontos. Água, 10 reais. Porra, rapaz, do presidente. Cara, esse tá mano. Vai, pai! Cheipado, meu irmão. Mas testemunha aqui. O cara tá sempre sorrindo. Os cara tá entendendo nada de normal, pai. O normal não entende nada, pai. Sai a visão. Calma que tá vindo. E aí, meu irmão pode falar, não, não. Cheipado? Cheipado. Ah, é, cheipado. Janeiro, né? Não vai estar na Austrália. Cheipado, tá vindo? Sai tá no troteiro? Calma, calma, caralho. Calma, pai. rir 3 DJ E aí Bateu, meu irmão Tá tímido também Os caras só funcionam na droga, né? E aí Isso é um pg-rated chess, mano Você tá cansado? Eu sou velho, mano Tá velho, pai Você é velho Como é que você está? 33, turno 34 em janeiro Qual dia? Janeiro 17 17? Sim, então quando estamos na Índia Ah, nós vamos comemorar Sim, cara, eles vão fazer uma grande partida Então é no mesmo dia que a competição Você precisa, no Brasil, dizer Decero Baldinho Você conhece essa expressão? Decero Baldinho É Decero Baldinho é como comprar champanhe Na G-School, na partida Então como você diz? Decero Baldinho Decero Baldinho Sim Você compra... Em inglês você compra champanhe Champanhe No bucket Você conhece bucket? Ah, isso Sim Sim Nós estamos bem comportados hoje Eu estou realmente impressionado com nós Ele é realmente? Eu estou impressionado Olha, nós estamos limpos Estamos indo para casa E os jovens podem continuar partindo Sim Ele falou que ele está tranquilo hoje Você também está morto, hein? Você também está morto, hein? Não, pô É um rolê para kids, hein? Vai fazer o quê? Qual o nome do rolê? É festa de presidente Mini-presidente É presidente, mas... Tipo nós Estou com a pulseira de sorteio no rolê, galera Você gosta? Muito bom É você? É verdade É, esse é bom também Eu dou para você É você Não, eu não posso pegar, mano Não Não, não, não Não, não Você é muito gentil Não, não Não, não Eu dou a volta para você Não, não, não 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 Eu amo você, mano Você não ganha uma pulseira dessa? Vem aí Então, então vai pra lá O Chess, tem uns bêbados gritando ali, galera E o Chess falou que... Cultura Cultura dele não tem isso, né? Ele tá... E ele tá... Do you are... You are... Surprised? Surprised? Or happy? Or... It's very nice to see It's very interesting to see In Australia You won't see this kind of dancing, happiness Like... You like this? It's nice It's nice You won't see Australian girls and guys dancing like this Eu queria ver pessoas australianas dançando The culture, completely different You'll see soon enough The culture is different Yeah You like the Brazilian culture? Yeah Beautiful, man I think, honestly In another world, I'd be Brazilian I'm telling you Yeah, really? He's talking about... Other life or other...? In another parallel dimension If I was reborn, I'd be Brazilian He's talking about it He would be a Brazilian You're talking about it Who's trying to get that stuff from our money? I'm talking about it Rapaziada, tem que defender aí Meter comentário Qualquer moleque é brabo, carismático Representou, nenhum momento reclamou Ele chegou triste, depressivo Olha o sorriso dele, pai Ele tá admirado com a cultura do Brasil Felizão com o nosso recebimento Tem nego falando mal do cara Falando mal da vida, da morte do irmão dele Qual a chance, brother? Respeita a nossa quebrada Olha os bastidores aí, pai Acreditou? Acredito Os caras falaram que não ia brotar O clipão vindo aí, pai Só nós só temos que tomar cuidado com o surfista aí, mano Os caras vão te sequestrar, né, irmão? Mas você grava um vídeo, pai? Não, só grau mesmo Grau? Você dá grau naquela moto Tá zoando, velho É muito grande isso aqui, mano Olha os caras, o robôzão Caralho, ele meteu o cromo, mano Caralho, isso aqui é o robôzão da quebrada, mano Cê é louco, parça Esse é o robô, mano Esse famoso robôzão Às vezes eu falo que a rolete é o robôzão Mas aqui é Quebrada aí, ó Venceu Viveu É isso aí, periferia aí, ó Satisfação com a galera Cê dá de tirar dentes aí, né, pai? Cê dá de tirar dentes Sua goma, hein? É minha goma Minha gominha É isso aí, ó Toma aí, cresceu Então nós estamos em casa, então Uma humildade Tá em casa mesmo? Paz Dá pra tirar de giro a porra toda Caralho A molecada Então vamos aí, vamos ver qual é Mas sabe qual é o segredo, pai O segredo tá aqui, ó O time Bota do Brasil se quiser, pai Olha lá Come salmão, pai? Oi? Come salmão? Como, cara Aí, pai Você acha que vai ver Gravar o clipão Nós já vamos ver no shape, né Hoje é zero carbo A gente fez um McDonald's Então hoje é Só proteína, pai O dia inteiro comendo peixe Aí, galera Na quebrada aí, ó Barbearia Alex Cortes Só com nós aí Pra participar do clipão também Já estamos gravando a cenazinha aí, ó As panas dos lados na zero Os caras chegam aí, ó Casa Marova Pra gravar o clip Prima, mano Você que não conhece Ela é minha prima Ela tem bar, mano Ela... O pai dela, o meu tio Tem um bar lá na... Na... Nordeste Ela... Fica lá, mano Por isso que ela manja jogar sinuca Bá, bá, bá Fica em bolinho Nossa fé, pai? Nossa fé Será que manja? Manja Meu Deus do céu Olha lá Chama Dá a luz, pai Caraca, hein? Não, não fala isso não, pai Ela acelerou mesmo Quero ver parar lá Quero ver parar É que vai ter mágica, pai Segura Opa Caraca, pai Chegou, hein, alemão? Caraca É o Nordeste lá Fica dando um rolezinho De motinho Chega aqui